Bom, o Gabriel tinha que chamar Forte, Forte e Gramp. Mano, essas histórias são muito, muito intensas, é muito complexo esse negócio. Pô, e me conta aqui, você ficou sem o doador, te avisaram que você não tinha um doador. E aí, cara, olha o Thiago voltando pra história. Ele é chargista, ele fazia aquelas charges do Ricardo Maurício, no Big Brother. Maurício Ricardo, Maurício Ricardo. De Uberlândia, né? Isso, do Big Brother, ele trabalhava com ele, o moleque é talentoso pra caramba. É, é, ele é um engenheiro civil, já trabalhou no Acre. O Acre existe, inclusive, porque ele morou lá. Sério? É, ele mora, é sério, não é coisa da Globo, é sério, existe. Sacanagem, sacanagem, tem gente do Acre vindo a gente. Mas ele tem foto lá. Não, tem foto, tem registro. Eu falo de graça, não embarca não, não embarca não. Não, do Acre eu quero ver. Como diz lá na roça, existe. E o Thiaguinho falou assim, mano, ele fala desse jeito. Mano, cara, nós temos que achar essa mulher. O que aconteceu com essa mulher? Vamos fazer alguma coisa. E ele é chargista, ele criou a história. Meu apelido desde moleque é salsicha, porque eu parecia muito o salsicha do Scooby-Doo. Às vezes ainda parece, mas eu tento evitar. E aí ele fez, cara, uma charge que chamava assim, em busca da doadora secreta. Caralho. O mistério da doadora secreta, porque todo episódio do Scooby-Doo tinha um mistério. E ele fez um negócio, um negócio bombou, não sei o que, 300 mil visualizações. Na época, 2013, bum, aquele negócio saiu no Brasil inteiro. Procurando a doadora. O que aconteceu com essa doadora? E até pouco tempo, a gente achava que foi essa charge do Thiaguinho que tinha achado. Mas na verdade, olha que loucura, cara. Elza Boaro, nascida no interior de Rondônia. Ela tem barga-voz toda vez que eu falo dela. Ela se casou com 12 anos de idade, lá em Rondônia. Dois filhos. Puts. Morava nos fundos de uma igreja. Nunca teve educação formal, nunca teve oportunidade na vida. Essa mulher era doadora de medula, cara. Acho que foi o maior tapa na cara que eu tomei da vida. Porque eu pensava, eu fodão, não sei o que, especializado, morei na Inglaterra. Sabe o que é? Eu não era porra nenhuma. Se ela tivesse ficado doente, ela tinha morrido. Porque eu seria o único compatível com ela. E eu não era porra nenhuma. Então foi um tapa, mais um tapa de mão cheia que eu levei na vida. Eu falei assim, cara, não tem lógica. E essa mulher, aí eu fui descobrir. Assim, você não pode descobrir quem é. Mas a campanha ficou tão grande que não teve jeito. A gente descobriu quem era. A gente descobriu antes do transplante. Olha que doideira. Nem pode. Alô, Inca. Por favor, não escutem esse podcast, porque vai dar ruim pra mim. Mas a gente descobriu antes quem era a pessoa. E falaram assim, você vai ter que ir lá em São Paulo. Não, em Natal. Ela sai de Rondônia, ela doa em Natal e a medula vem pra cá. Porque é o centro de referência lá de Rondônia, é Natal. E ela foi, fez toda a doação e beleza. E eu recebi a doação, fiz o transplante. E não deu certo. Não deu certo. A medula não pegava, a medula não pegava, a medula não pegava. Falaram assim, vai ter que chamar sua doadora de novo. E sabe que, sem querer, uma pessoa me contou. Falou assim, ah, eu não posso te contar quem que é, mas eu já sei. Ah, não vou te contar, não vou te contar. E eu não forcei. Aí uma hora ela falou assim, ah, pois é, a Elza ficou muito feliz. Eu falei, caralho, é Elza que ela chama. E de repente, cara, era Facebook, não era Instagram. Instagram ainda não, o que mais, o que mais bom era. É, era, era Facebook. O Urkut. Não, não era Urkut também não, né? Respeito é minha história e minha idade. É, fez sim, né? Eu sei que a Elza, de repente, cara, assim, Elza te adicionou. Você não tem noção do que foi isso pra mim? Porque assim, Elza, aí que foi Elza. Aí eu olhei lá, Rondônia, falei, só pode ser ela. Só pode ser ela, só pode ser ela. E assim, eu adiciono ou não? Porque morria de medo do Inca descobrir, e isso pode melar a doação. É sério? É, porque eles têm medo de virar comércio, sabe? De... Ah, tá. Não pode, sabe? E eu fiquei, não, eu vou aceitar. Como é que eu não aceito? Né? Aceitei e fiquei com aquilo na cabeça. Será que é? Será que é? E aí, cara, quando eu fui conhecer a história dessa mulher, as dificuldades que ela passou e tudo, e ela se preocupar em se cadastrar como doadora de medula pra poder ajudar alguém que ela nem sabe quem era, e aí ela conta, não foi porra nenhuma de campanha, não. Ela tinha mudado de casa, de lugar onde ela tava ficando. E a cartinha do Inca, ela já tinha mudado o telefone, então ela não conseguiu ligar. Chegou na casa antiga que ela morava, e ela não viu. Por isso que ela foi dada por indisponível. Ela não recebeu nada, ela não sabia. E aí ela sonhou, numa noite, ela sonhou que precisava ajudar um rapaz, que precisava ajudar um rapaz, precisava ajudar um rapaz. O marido dela chegou de tarde do trabalho, falando assim, ô Elza, eu passei lá na casa que a gente morava, tinha uma carta pra você. Ela falou assim, é alguma coisa pra ajudar um rapaz, porque eu sonhei. Ela abriu, era a mensagem do Inca. Você acredita que existem anjos na Terra? Não, é Deus assim, é milagre escancarado, velho. É milagre escancarado, esfregado assim, na cara da gente. E aí nessa segunda vez que ela precisou voltar a ir pra São Paulo, dessa vez pra São Paulo, porque ele precisou chamar ela de novo pra coletar outro tipo de célula. Aí eu fui esperar no aeroporto. Cara, você vendo assim, a pessoa que vai te salvar, assim, andando, sabe? Saindo ali com a malinha dela. É o Capitão América que tá chegando, você é o herói. Cara, é difícil explicar. É difícil explicar. O abraço que eu dei nela e tudo. Eu tava muito fraquinho na época, muito fraquinho. Porque o transporte não tinha pegado. Eu nem podia ir naquele aeroporto, mas eu fui. Eu sei que a relação que eu tenho hoje com ela é de família. Ela já veio pra Uberlândia, ela ficou um mês aqui com a gente. Eu já fui lá. E aí, nessas jornadas loucas da vida, eu falando com minha esposa um dia, eu falei assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa pela Elza. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Alguma coisa. Porque ela não queria nada em troca. A gente tentou, como é que tá a situação? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Sempre tava tudo bem. E aí, eu me inscrevi nesses programas de televisão todos, cara. Ó, nisso a gente já tinha ido com essa história. Em Ana Maria Braga, em Regina Casé, nesses programas todos nós fomos com a Elza. Mas eu falei assim, mas tá pouco. Ela merece uma coisa que faça diferença na vida dela. E aí, a gente ligou pra ela e falou assim, Elza, qual que é o seu sonho? O que que você sonha? Aí ela falou assim, não, meu sonho é só casar na igreja. Porque quando eu casei, eu era muito novo, eu não podia casar na igreja. Olha o que que era o sonho dessa mulher. Era casar na igreja. Aí eu falei, tá, mas que mais, assim, você não tem vontade de ter alguma coisa e tal, não sei o que. Aí eu forcei a barra e ela falou assim, ai, quem sabe tem uma casinha, né? Então, acho que é o sonho de todo mundo e tal. Então, aí tá bom, beleza. Cara, eu me inscrevi em todos os programas de televisão. Todos os programas de televisão. Aqueles bem trash mesmo, que esfrega, assim, a alma da pessoa. De todos os canais, beleza. Os da Globo, todos. Até no João Kleber lá. Tudo, é. Porta da Esperança. É, Porta da Esperança. Aqueles que... Devaça a vida da pessoa. Todos. Foda-se, né? E aí eu recebi uma ligação lá do Caldeirão do Hulk. Falando assim, ó, a gente viu sua história e tal, a gente queria te convidar pra participar de um programa que se chama The Wall. Não sei se você já vira. Carmas bolas. Demais. Nos prêmios, se acerta a pergunta, a pergunta, fomos eu e minha mulher. E a Elza. Vamos lá. Quem que jogou no The Wall? É, eu e a minha esposa e a Elza na plateia. E aí contamos a história e a responsa, né? E aí, assim, ó, a grana... Tá a hora, velho. Eu quero ver, cara. Eu adoro isso aí. A grana toda é pra Elza. A grana toda é pra Elza. Mas aí você fala assim, mas tudo? Não é uma parte? Falei, mas ela não me deu metade da minha dúvida. Ela me deu tudo. Eu vou dar... É tudo dela. É 100% dela. É um milhão. Um milhão dela. E começamos aquele jogo. Cara... É... Cara, mas é muita emoção naquele negócio. Não, não tem condição. Não tem condição. E perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro. E no final, que não podia acontecer, caiu uma porra de uma bola vermelha num negócio de 150 mil. Bom! Lascou tudo. Perdeu tudo. Aí perguntaram pra minha esposa assim, porque ela ainda ganhava 40 mil, acho que 42 mil, uma coisa assim. Se ela rasgasse o contrato. Se ela não rasgasse o contrato. Não rasgasse. Aí chegou lá, ela já tinha rasgado o contrato todo. Zerou, então. Zeraram no jogo. Zerou. Aí ele chamou a Elza pro palco. Tem no vídeo, cara, a minha cara de decepção. Mas a minha cara de decepção... Porque assim, eu não tava perdendo, pra mim, eu tava perdendo o que era dela. É... Uma coisa assim. E ela só falava assim, Gabriel, você tá doido? Olha onde que nós estamos. Eu conheci o Luciano Huck. Eu abracei o Luciano Huck. Tá tudo bem. Ela me consolando. Eu que tinha que estar consolando ela. Ela tava me consolando. Foi o segundo tapa na cara que eu tomei. E aí, fora do ar isso, o Luciano Huck me deu uma cotovelada. Falou assim, o casamento eu dou. Não saiu no ar isso. Ele falando isso, sabe? E aí eu falei assim, a casa eu dou. Não sei como não, mas a casa eu dou. E não fui eu que dei, não. Nós montamos uma vaquinha. 500 brasileiros. A maioria que eu não conheço. Teve nego que eu não sei quem é que mandou 15 prata na vaquinha. 15 prata porque assistiu o programa e falaram assim, essa mulher merece. Cara, nós compramos uma... Falou assim, Elza, escolhe a casa dos seus sonhos. A casa que você gostaria, que sempre sonhou em morar. Se você ver a simplicidade da casa que essa mulher escolheu, eu tive que brigar com ela. Não, escolhe uma pouquinho melhor. Rua de terra. Ela escolheu uma casa numa rua de terra. Sabe? Era uma casinha mesmo, né? Ela queria uma casinha mesmo. Ela queria uma casinha, cara. E aí, a gente arrecadou 130 mil reais. E essa casa custava 150. E aí, eu fui falar com a sua família. Eles queriam vender a casa porque eles tinham separado. Então, era vender a casa para dividir. Aí, eu conversei muito com eles. Falei assim, olha, essa casa... Ela amou essa casa. Ela amou. Ela já se sente dentro dela. Eu preciso que vocês me vendam essa casa mais barata. Porque eu não tenho dinheiro para pagar ela toda. E ainda a gente precisa pintar. A casa não precisava de uma pintura. Sabe? Entregar ela é charmosa. É, opa. E aí, eu falei, falei. Eles falaram assim, vamos fazer que a nossa relação tenha significado alguma coisa. Eles fizeram por 100 mil reais a casa. Eles abriram mão de 50 mil. Caralho! E ela vai ali. Assim, eles ressignificaram até o divórcio. Sabe? Sim. Para falar assim, vamos fazer alguma coisa especial com o nosso casamento que não deu certo. Pelo menos vai ficar uma coisa especial para alguém. Aí, tinha orçamento para pintar. Ela juntou a família inteira mesmo que pintaram. Para ter um dinheirinho para comprar alguma coisa. Sabe? E o Casor? Não, o Casor foi lindo. Nós fomos para lá, todo mundo. Aí, o Caldeirão foi filmar. Aí, passou na TV e tudo. Foi lindo, cara. Foi lindo. O casamento foi lindo. E assim, uma coisa que eu conto, e eu acho que essa parte aí vale a pena eu contar para vocês. A gente vai se envolvendo em tanta coisa legal, mas ao mesmo tempo, chega uma hora que você fala assim, Caralho, eu sou foda mesmo, hein? Eu venci isso, eu venci aquilo, eu venci aquilo, eu dei a casa e tal, não sei o quê. E a gente começa a perder a humildade de novo. Numa das idas que eu estive lá na Regina Casé, que olha só, elas me chamaram, eles chamavam Esquenta o programa. Eu lembro. E quando eu fui uma vez, aí no final do ano, chamaram as melhores histórias para voltar um especial de Natal. E me chamar de novo. Caralho, eu estou foda mesmo. Sabe quando a gente começa a empinar o nariz de novo? E aí chegando lá, eu fiquei num camarim, e chegou um rapazinho, meio franzino, um rapaz assim, chegou lá quietinho, já sentou no cantinho assim, do lado do meu lado. Ele falou assim, você veio para o programa? Puxei um papo com ele. Ele falou, não, vim, vim para o programa. Tá, qual que é a sua história? Aí ele falou, não, é porque a minha história, falando baixinho assim, a minha história é que eu trabalho no lixão, lá em Brasília, e faço faculdade. Eu falei, caralho, que legal a sua história. Mas na minha cabeça eu estava pensando assim, caralho, a minha história é muito mais bolada que a dele, muito mais doida. Gente que trabalha duro e faz, porque aí vem você dois câncer. É, dois câncer, trenheira, né? Picada de cobra, não contei da picada de cobra? Não, pára. Não, pára. Jararaca e não foi minha sogra, foi picada de cobra. Não, pára. Jararaca mata, mano. E pior, eu sou alérgico ao soro antiofídico. Não, pára. Tô certo. Eu tô falando... Salsicha, salsicha, pára. Olha que ele tirou a máscara ali, já saiu um, sei lá, um transformer dentro dele, mano. Eu tinha 13 anos, meu pai era vivo ainda, ele me levou pra cidade, ele matou a cobra que me pegou, chegou no hospital, me ligaram no soro antiofídico, eu comecei a inchar, sou alérgico ao soro. Todos os meus prontuários, sim, alérgico ao soro antiofídico. Que doideira. Cara, como é que você fez? Olha, Jararaca, é Jararaca que eu mato o alérgico, não é? Não, Jararaca é bem... É forte, é forte. Jararaca bate com a Cascavel, é o mesmo nível de brabo. Foi brabo, foi lá em Coromandel. Essa picada de cobra, eu tinha 13 anos. Bom, mas voltando na história do Marcos. Cara, você já contou assim quantas vezes você gastou? Vamos pensar. Então, que é trem de 7 já furou. De 7 você já passou. Que ele já furou. Dois batidas de carro muito graves, uma, meu pai morreu, a gente bateu de frente no caminhão, eu tava do lado dele. Então, assim, muita coisa mesmo, cara. Deus me deu umas cartas coringa aí que eu tô usando, até hoje. É, tem aquele filme do Samuel Jackson, como é que chama, é o... É o vidro fragmentado, é o fragmentado e o corpo fechado, né? Corpo fechado. O Zé Meningite, como diria o Thiaguinho. Cara, então, Zé Meningite nem enrola pra você, mano. É mais Highlander do que Zé Meningite. Porra, você aguenta as pancadas, mano. É, foi muita coisa. Eu andei com duas muletas por causa do quadril, mas essas coisas já foi, já. Covid eu não peguei, tá? Esse eu tô livre. Até hoje eu não peguei Covid. Deve ter pegado só três vezes, não sabe mais. Eu sei que o Marcos contou essa história, né? Eu perguntei o nome dele e falei, ah, a minha história é muito mais doida que a desse menino. Foi pro ar o programa, né? Entramos lá no palco, tava o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Alexandre Pires, que de Berlândia tava também. Mumuzinho, gente boa. Que moleque gente boa. Ele tem cara, mano. Não, nos bastidores, assim, o carinho que ele tem com a gente lá, que não era ninguém lá. Puta que pariu. Bom, eu sei que entrou no ar, foi contar a história do moleque. O moleque não conta a história dele. A história do moleque é o seguinte, ele nunca foi na escola não, irmão. Ele pegava os livros que eram jogados no lixo e aprendeu a ler sozinho. O moleque é autodidata. Para, velho. Ele aprendeu a ler sozinho, autodidata. Estudou, estudou, estudou. Ganhava 500 reais por mês e cuidava dos dois irmãos e da mãe. Do pai nunca teve notícia. Num barraco, lá naqueles... Periferia. Periferia, é isso. Como é que chama ali? É, em torno de Brasília, ali. Ceilândia. É aquelas coisas lá. Cidade satélite. É, cidade satélite. E passou, foi na faculdade e tal, fez uma prova, ganhou a bolsa 100% e fazia a faculdade. Esse era o moleque. Puta, a história dele é legal, mano. Terceiro tapa na minha cara. Falei assim, eu me senti um retardado. Desculpa, não pode nem falar isso, porque a palavra é ruim. Mas eu me senti um lixo perto dele. De tanto que esse cara era monstro. De tanto que esse cara era monstro. E ele se segurava. Ele não gostava nem de contar. E eu não, eu gosto de falar. O moleque não gostava nem de contar. Tanto que eu era fudido. Aí, saiu... Isso foi lá no Projac. Saiu e aí a gente ficava num hotel de apoio lá da Globo. E eles dava um voucher de 50 reais pra gente jantar. Eu ia embora no outro dia cedo e ele também. Aí eu falei assim, vamos lá jantar, Marcos? Eu falei assim, eu quero ficar perto desse cara. Eu preciso aprender com esse cara. Alguma coisa, né? Porque a minha mente estava tão ruim. Que eu cheguei a cogitar que a minha história era melhor. Como se tivesse que ser melhor ou pior. Cada um tem a sua história. Mas é coisa de gente boba. E naquele momento eu estava muito bobo. E não só para o restaurante. Eu olhei no cardápio. Tinha um prato lá de 34 reais. Eu pedi. E gastei o resto pra dar os 50. Eu falei, não vou deixar dinheiro pra Globo também, não. Né? Gastei os 50. E pedi um pudim. É. Gastei na pinta. Um refrigerante, um pudim. Até dar os 50. Ele olhou esse cardápio. Olhou esse cardápio. E pediu. Tinha um sanduíche lá de 17 reais. Ele pediu três. Eu falei assim, caralho. Ele tá passando fome. Três sanduíches? Três? Isso é esganação. Chegou. Chegou três sanduíches pra ele. Ele pegou o primeiro. Comeu educadamente. Foi um Lorde comendo. Tá? Pegou um saco. Pediu um saquinho. Guardou os outros dois. E chegou no caixa. 50 reais era o voucher. Eram três sanduíches, 17 reais. Isso. 50 era. É. Ele não tinha um real. Ele não tinha um real. Ele viajou pro Rio de Janeiro sem um real no bolso. Porque ele não tinha um real. E eu assim... Não, não, não. Tranquilo aqui, ó. Peguei uma moeda lá, entreguei. Beleza, vambora, 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 vambora. Chegamos no elevador. E assim... Estranhando aquilo. Eu tava estranhando. Eu falei assim... Cara, ele... Você é igual... Bicho vai comer... Guarda pra comer mais tarde? Porque não sabe se vai ter comida. Falei assim... Ô, Marco, você vai comer esse sanduíche mais tarde, irmão? Aí ele falou assim... Não, eu vou levar pros meus dois irmãos lá. Eles nunca comeram um sanduíche desse na vida. Aí você é cagoela, né? É, meu irmão. Aí, sem falar nada de novo, assim... Eu senti um soco no estômago. Assim, ó... Porque eu nunca passei isso. Eu nunca passei fome. Esse cara, no momento de maior exaltação da vida dele, pro Brasil inteiro, ele tava preocupado com os dois irmãos dele, lá em Brasília, que estavam passando fome. Que não tinham o que comer. Porque ele não tava lá. Pra garantir o rango dos meninos. Então, nesse dia... E eu ficava imaginando assim... O que eu respondo pra esse menino? O que eu respondo? Eu calei. Eu calei. E já tava na hora de eu despedir. Porque eu ia subir pro meu quarto, eu ia subir pro quarteiro. E no outro dia a gente ia embora, não ia encontrar. Eu falei assim... Gabriel, pensa uma coisa inteligente. Pensa uma coisa inteligente. Pensa uma coisa inteligente. Pensa assim... Marcos, cara, você é um cara tão especial... Você já pensou em ser doador de... Medula óssea, doador de sangue? Ele passa a mão na carteira dele. Arranca a carteirinha. Não, não. Eu sempre fui doador de sangue de medula óssea. Desde o dia que eu fiz 18 anos. É foda. Ele é especial demais. Aí eu lembrei da Elza. Aí caiu. Aí meu mundo caiu assim, né? Chorar. Aí eu lembrei da Elza, que é a mesma coisa. Então, será que a gente tá aprendendo a ser homem, a ser gente? É na universidade? É dentro de casa? Cara, a gente é muito bosta. Muito bosta. Mas é bosta ao cubo. Bosta. Bosta. É foda, cara. Eu me senti com vergonha de estar perto dele. De tanto que é um cara evoluído. Ele é tão evoluído que chega a ser constrangedor. De tanto que a gente é... É bobo perto dele. É bobo. Porque a nossa cabeça gira numa rotação diferente de um cara desse. Cara, então, e essas experiências que você viveu tudo, o quanto elas te mudaram? Em tudo. Enquanto você já tá... Em tudo. Enquanto você tá evoluído. Eu vivo falando isso. Que a gente tem que ter uma constante cuidado pra não evoluir. Pra não voltar pra zona de conforto. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Dá um like aí no vídeo. E vai lá no nosso canal principal. Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu! Tchau.